Enche meu copo, meu bolso, mas não enche meu saco E nem vem roubar minha brisa, conheci seu papo em barato Tira um retrato e se adianta E não vem pagar de raiz, que é onde eu corto essa tua banda Pode ir pra, ó Passar o barulhinho, cê é só pra chegar Ó, ó E aí, Leandro Jaguaré, hoje a história se repete Vai apanhar, você apanhou na LED É isso, mano, esse é mal doente Esse aqui tá mais uma porra de um duende Não, mano, deixa eu te explicar que eu tenho dó Não é primeira vez na quebrada e aqui você já vai dar nó Tá ligado? Que aqui eu demonstro e te espanco É primeira vez na quebrada e eu já te chuto de volta pro Espírito Santo E é suavidade, vim pra encaixar A rima foi com criatividade, só faltou rimar E esse daqui, Leandro, eu encarajei, sei lá Mas vai dançar igual o Léo do Parangolé É isso, eu te espanco desde o começo Me bateu o que, seu tuto, parceiro? Eu nem te conheço Então, parceiro, pode passar o Léo e o Cessa Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César Aê, Leandro do Jaguaré, mano, você tá enganado É por isso mesmo que agora eu vou te matar no improvisado É isso mesmo, eu chego na improvisação Manda lá, encomendador, caixão Cê fala muito de morte, só que não consegue desenvolver Fala que vai matar muito no final, é você quem vai morrer Mas, tá ligado? Que é que você logo se perdeu É simples, mano, é batalha de MCs E hoje você se fudeu Aê, Gaia César o que é de César Ele disse na trajetória Então abaixa logo, parceiro, me dá a minha vitória Não vou dar a vitória porque você não mereceu É por causa do César que os romanos se fudeu Então, parceiro, eu vou rimar na lei Batalha da aldeia, nessa porra você vai se fuder também E aí a família, vamos pra votação? Barulho pras rimas Barulho pras rimas do César e do Cazeó Barulho pras rimas do Leio e do Nunes 1 a 0, César e Cazeó, acerto Vai que vai Tá ligado? E aqui a gente já começa e gente espanta Ele fala muito de César Mas de Romano você só conhece a dança Mas, tá ligado? Tá ligado que aqui, mano, você se ferrou Fala de César e de dança E no final você dançou Então eu vou dançar, mas aqui cê dá mancada Eu danço com orgulho O Romano é dialeto de quebrada Se você não dança, o César é culpa é sua Porque você não entende aqui o que é dança de rua Que dança do Romano que, parceiro, fica quieto Se aquilo for ideologia, eu prefiro ser um analfabeto Então parceiro vai tomar um bang O Léo do Jaguar é da mais impacto que funk Ah, impacto que funk não Sem ladainha, você só manda essas ideias vazias É isso que eu te falo, cala a boca, aliado Esse aqui tá mais pro rato enforcado Ô Romano, b-boy, tá ligado que aqui você dança Tá ligado que aqui você logo te espanca Mas, mano, deixa eu te explicar Você dança funk, eu prefiro ficar nos b-boy, hip-hop e somar Pode pá, mas você tem que entender que tem que diversificar Não é somente uma cultura que tem que ser valorizada Cê fala isso e cai numa cilada Vou diversificar, isso é um fato Por isso que eu prefiro o César do planeta dos macacos Essa boflor já ouviu Léo do Jaguar é vai mandar essa canga pra puta que pariu Aí, mano, agora cê toma um tiroteio Puta que pariu, eu não vim da onde cê veio É isso que eu te falo, cê só manda rima, idiota Cala a sua boca, não é o MC de resposta E aí, família, vamos lá Barulho pras rimas do Nunes e do Léo Barulho pras rimas do César e do Cazeó E o César e Cazeó Caraca, que é rapaz de bichinho, né?